E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem falou é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da UERJ do ano de 2013 que fala pra gente o seguinte, três blocos de mesmo volume, mais materiais de massas diferentes, são lançados obliquamente para o alto, de um mesmo ponto no solo, na mesma direção e sentido, com a mesma velocidade. Observe as informações na tabela. A relação entre os alcances está apresentada em... Olha só gente, quando você está falando de um lançamento obliquo, normalmente no ensino médio a gente vai desconsiderar a presença do atrito com o A. Ok? Então, o alcance de um lançamento obliquo é a distância horizontal percorrida depois que foi realizado o lançamento. Então, essa distância aqui é conhecida como alcance. Beleza? E aí, esse alcance você nem precisa saber essa fórmula, tá bom? Mas só pra ilustrar de uma forma matemática, esse alcance ele vai depender da velocidade inicial ao quadrado vezes o seno do ângulo de 2θ, dividido por g. Olha só, se esses corpos estão fazendo um lançamento obliquo, o volume e a massa não influencia no lançamento. E aí, essas massas, tanto faz se o bloco vai ser de chumbo, de ferro, de granito, for uma bolinha de papel. O alcance não vai ser influenciado pela massa do corpo porque a gente não tem a presença do atrito. Beleza? Se a gente tivesse, ia ser uma história diferente. Então, se eu estou lançando do mesmo ponto do solo, na mesma direção e sentido e com a mesma velocidade, necessariamente, todas as condições que eu fizer vão ser iguais. Logo, os alcances são iguais. Portanto, o gabarito vai ser a letra D, ok? E a gente vai ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima.